Estamos de volta trazendo informações que chegam a respeito da influenciadora digital e apresentadora do SBT, Virginia Fonseca, mulher do cantor Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo, onde, gente, após pegar voo, um avião comunicado acaba sendo divulgado. E aqui eu trago mais detalhes dessa informação. Além disso, gente, também trago notícias que envolvem o cantor sertanejo Zé de Camargo, que atinge também o seu irmão Luciano. Notícia, gente, nada boa, envolvendo essa dupla que fez sucesso por todo o Brasil ao longo dos anos, colecionando milhões de fãs com suas músicas marcantes. Aliás, pergunto pra você qual das músicas dos sertanejos você curte mais? Suposto, gente, clima tenso entre os dois acaba repercutindo. Aproveito e pergunto pra você, você acha que se caso eles se separassem e fizessem carreira solo, teriam o mesmo sucesso que alcançaram juntos? Conte aqui pra gente sua opinião nos comentários. Em instantes, todos os detalhes dessas informações que acabaram sendo confirmadas. Mas antes de mais detalhes dessas notícias, eu vou pedir pra você, se for novo por aqui, que se inscreva em nosso canal e nos dê aquela força clicando no like. E vamos ao que interessa! Pois bem, pessoal, em instantes, detalhes dessas duas notícias que já foram anunciadas. No entanto, a gente inicia trazendo aí uma notícia bem rápida, uma polêmica, pessoal, que envolve uma influenciadora digital que está sofrendo aí com um câncer terminal. Mas acaba, pessoal, descobrindo que está grávida. Trata-se da influenciadora Isabel Veloso, que viralizou nas redes sociais ao compartilhar um texto sobre sua decisão de viver intensamente seus últimos seis meses de vida que os médicos teriam dado pra ela devido à gravidade da enfermidade, onde ela foi diagnosticada com câncer terminal. Em pouco tempo, ela acabou se casando e revelou que tinha o desejo de ter filhos. Ainda em maio, ela deu uma entrevista à Revista Quem sobre essa vontade de ser mãe em meio ao tratamento. Abre aspas. Tem a possibilidade de eu conseguir gerar e tem a possibilidade de eu ter duas coisas, feto e tumor, crescendo ao mesmo tempo. Explicou ela na ocasião. E nesse fim de semana, pessoal, ela acabou aí anunciando que está gestante, que está grávida. Mas vem aí recebendo comentários pesados, comentários negativos, onde alguns internautas não concordaram com a decisão dela gerar uma criança, justamente sem a expectativa de estar presente na vida do pequeno. E aí, gente, em meio a essas críticas que ela vem recebendo, ela resolveu se manifestar e se defender. Abre aspas. A quantidade de gente mal informada vindo a disseminar ódio, onde se tem diversas reportagens e stories falando que a doença encontra-se estabilizada, e que os seis meses são apenas expectativa médica, não tempo certeiro. Me assusta. Falou Isabel compartilhando seu desabafo, acompanhado de uma entrevista antiga, em que fala sobre seu diagnóstico. Vale destacar que em entrevista antes da gravidez, ela já havia falado que está usando cannabis, afirmando que seria grato pela substância. E disse também que sua doença está estabilizada e que os tumores diminuíram. Vamos trazer agora, gente, essa notícia que chega que envolve o cantor sertanejo, Zezé de Camargo e seu irmão Luciano, que teriam supostamente protagonizado a maior torta de climão nos bastidores da apresentação que a dupla acabou realizando neste último fim de semana. Segundo informações publicadas pelo portal de notícias extra, os dois estariam vivendo um momento crítico, um momento aí, gente, de crise. E segundo o portal de notícias, eles não chegaram a trocar uma palavra longe dos olhares do público. Antes, né, de subirem ao palco, Luciano, que chegou primeiro, concedeu entrevista sem a presença de Zezé. E durante o evento, Zezé chegou em seu próprio jatinho, acompanhado de sua esposa Graciele, que está gestante, né, do seu primeiro filho. E apesar dos desencontros nos bastidores, no palco pessoal, os irmãos demonstraram união que o público tanto admira. Abriram o show de mãos dadas abraçados, entoando seus sucessos com a mesma harmonia de sempre. Contudo, o distanciamento entre eles fora dos holofotes tem sido cada vez mais perceptível para os fãs. Luciano tem focados em seus próprios projetos individuais, mantendo-se a parte das polêmicas recentes envolvendo sua família e evitando comentários públicos sobre as questões pessoais de Zezé de Camargo. Recentemente, Luciano também acabou atraindo a atenção ao não comparecer ao aniversário de 80 anos de sua mãe, Lana Helena, que foi realizado em São Paulo, onde Zezé e os demais irmãos estavam presentes. Ele optou por permanecer distante, apesar de afirmar seu compromisso contínuo, né, gente, com a parceria musical ao lado de Zezé. Enquanto Zezé continua aí seguindo, explorando projetos no mundo gospel, Zezé de Camargo tá aí concentrando seus shows no rústico e já mencionou planos futuro para empreendimento solo. Abre aspas, Eu já tinha começado a montar um projeto em comemoração aos 30 anos da dupla, mas aí alguém veio me dizer que o Luciano estava fazendo um disco sozinho, gospel, que era o sonho dele. Aquela história toda. Liguei o pisca-alerta e pensei, também vou fazer um produto meu sozinho? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Vai que meu irmão vire um evangélico super fiel, que queira só cantar música evangélica. Tenho que estar preparado para não ficar desavisado? Assim nasceu o rústico, um caminho sem volta. Precisei me precaver, disse gente Zezé em entrevista a André Pionte do YouTube. Porém, a imprensa Luciano já garantiu que seguirá cantando com Zezé e que ambos seguirão fazendo seus projetos solos. E olha só gente, notícia que acabou chegando que envolve a influenciadora digital Virginia Fonseca. Conhecida por seu sucesso nas redes sociais, especialmente no YouTube e Instagram, com milhões de seguidores, onde compartilha conteúdo sobre sua vida, maternidade, beleza e relacionamento. A gente sabe que ela recentemente deu um grande passo em sua carreira ao estrear como apresentadora no SBT, no seu programa Sabadou com Virginia. Programa aí que está atraindo a audiência de forma bastante significativa. E aí né pessoal, ela vem aí se deslocando da sua casa para o SBT para sim gravar os seus programas. De acordo com informações que foram divulgadas inclusive por meio do portal de notícias Revista Quem. Dão conta gente, que Virginia acabou aí passando por um susto durante um voo que estava fazendo. Ela enfrentou pessoal um momento de tensão durante um pouso do jato particular da família em São Paulo. Conhecida por sua frequente rota entre Goiânia e São Paulo para compromisso de trabalho. Ela compartilhou com seus seguidores que o avião emitiu um som incomum pouco antes de aterrissar. Abre aspas, cheguei em São Paulo, mas não contei para vocês que foi uma chegada com emoção. O avião fez um barulho diferente. Falou Virginia né, explicando sobre o incidente. Afirmando que o avião teria apresentado esse ruído por um breve período. Todavia a gente assegurou né, que o pouso ocorreu de forma segura. Abre aspas, saí do avião um pouco desnorteada, mas está tudo bem graças a Deus. Falou Virginia na ocasião e aliviada por ter desembarcado sem problemas maiores.